Hoje é o novo silenciano, estamos aqui fazendo uma marmitinha para viajar, né mãe? Vou levar minhas marmitas para fazer pelo menos 3 inspeições, estou indo para Belo Horizonte, não posso errar, estou na caverna e eu vou tentar manter a caverna viajando, uma missão impossível, uma missão quase impossível, mas vamos manter o foco. Vou dar umas 3 marmitas aí, mãe? Dá. Já já vou chamar a Uber, já já estamos indo para o sentido do aeroporto de Guarulhos, Guarulhos, opa, Belo Horizonte, Belo Horizonte Hotel Dormir, e logo menos tem treino em Minas Gerais, uma das cidades onde os mulheres são as mais bonitas do mundo. Tamo junto, fideliza no like, tá junto com a gente, sempre fideliza no like, sempre fideliza no comentário, indique o canal para um amigo, o canal tem que crescer, o canal tá crescendo, tamo junto, é nóis. E eu vim para o mundo para deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados, o único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura, dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Pega a visão, vou fazer minha primeira refeição aqui dentro do aeroporto mesmo, gostando da marmita, um arrozinho, um franguinho, ninguém entende nada, o bagulho tá quentinho, a marmiteira da Under Armour, vou pegar na gringa, só vai, primeira refeição, se iniciaram. Pega a visão, fideliza, acabei de pousar, muito rápido, 40 minutos de voo, pegar minha mala, tô esperando, deu 40 minutos de voo, faz a esteira aqui, ninguém entendendo nada, tô com a câmera do trambolho, fui viajar pra Portugal, tava gravando com a câmera pequenininha, né, agora aqui em São Paulo, pra gravar com a sua câmera maior, qualidade melhor, curti na qualidade, fidelizando o like, eles são também já, hein, se vocês sentiram alguma diferença, fidelizando o like, a gente criado o horizonte, com o fim, se... Pega a visão aqui, fielmo, hoje é sexta-feira à noite, parece, demorou pra caralho pra chegar, hein? Demorei, foi mal, tava em casa comendo, quantas cabos tô comendo a parada ali? 12 cápsulas desse negócio aqui, nem sei o que que é isso, o que que é isso? Não, não mostra o rótulo não, que é perigoso, e mais um pozinho aqui... Não, olha aqui, ele fez beber 12 cápsulas desse negócio, mas olha o tamanho da cápsula. Olha o tamanho de cada um, bebi 12, velho, se eu morrer no treino aí, a culpa vai ser sua, viu, mano? Tem um pozinho também, ó. Você não gravou tomando, a galera vai nem acreditar, mas vamos ver, vamos mandar um treino de quê? Você sabe, hoje? Hoje é peito, peito, você não é peito? Só peito? Peito e trícepsis. Pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. E perna, vai treinar ou não? Se quiser treinar, vai treinar o posterior também, dá tempo. Tá, valeu. Acho que dá. E você, treinou o quê? Pernas. Pernas? Que mulher só treina a perna, né? Não, vou treinar a bunda também. Lúdios. Superior e superior, tem não? Hoje não, foi ontem. Tá bom. Vamos lá, Celso, tá aprovado? Tá bom. Partiu? Mano, o cara sabe que eu tô de dieta, sabe que eu tô em preparação, você me traz logo pro inferno. Mano, você tem que entender o seguinte, velho. Esse açaí aqui tem açaí zero. E o que nós vamos tomar aqui não é nem açaí, nós vamos tomar shake pós-treino, tá? Shake tem whey. Açaí zero é meu peru, pai. Não vai açúcar não, nem? Vai não. O zero não vai não. Não é só açaí zero não, tem moro. Sorvete zero também. Isso aí é meu peru, pai. Olha isso aqui. Olha. Morango zero. Olha lá. Isso aqui mata, velho. Tem que ter psicológico pra não comer, olha. Porra, se eu tivesse comendo besteira, eu ia botar tudo, mano. Até esses trocinhos aqui, ó. Olha, velho. Olha o cheiro de isso aqui, velho. O pessoal não tá entendendo porque não dá pra sentir o cheiro aí no vídeo, mas tá fora, velho. Até o lanchinho. Tem que focar pros marubos aqui também, né? Não tem nada disso. Brownie, ó. Brownie sem lactose, sem glúten, hein? O que é brownie? Não sei o que. Brownie. Brownie é tipo ovo, mano. O que é brownie? Eu não sei, cara. É uma pergunta difícil. O que é brownie? Eu não sei, velho. O brownie do Projeto Viva Bonita, tá? O shake pós-treino aqui tem whey, creatina, BCA. Feito pros marombos, acabou o treino. Eu tô comendo a última mermita lá. Você vai querer o combo do assai zero? Ou no combo, seu pós-treino, vai vir whey, glutamina, creatina, o assai zero, não, a albumina não. A albumina eu tirei e você vai começar a ir preparação, né? Mas aqui vocês pedem. Você pode montar. Mas aí não tem... Como é que o cara põe assai zero? Mas aí não tem frutose não na fruta? Não, frutose não tem açúcar, né? Frutose mata, né? Não, mata o quê? Eu usei frutose, fiz meu projeto de 30 dias, usei frutose um dia antes. Frutose carboidrato como qualquer outro, né, velho? O pessoal às vezes condena um tipo de carboidrato como lactose ou leite também. Eu acho que é um carboidrato bem pesado de ser quebrado, velho. Depende da genética da pessoa também, né? A minha é... Eu, por exemplo, eu posso... Pra você ser a ideia, eu tô em dieta de off e tô perdendo peso quase, velho. Eu como pra caralho e perco peso, velho. Tá lembrando? Quando você vem aqui, o Vitor vai tomar o combo pós-treino e eles colam o leite dele. Tem integral, desnatado, zero. Como combo daqui, pai? Açaí retrô. Contagem, Minas Gerais. Na frente do Big Shop, na Avenida João César. Isso aí, partiu onde? Só que você vier aqui, não come esse negócio, não. Não come esse negócio, não. Proveio de açaí zero. Eu já ia pegar de Nutella, de nós. Você ia sair? Isso aqui, pai. Você é cheque pós-treino, né, velho? Tem o quê? Tem whey, DCA, glutamina. Eu já vou tomar o meu, porque eu tô com muita vontade de tomar isso aqui. Você não tá de ciência. A gente vai fazer cardio comigo, velho. Depois de ter tomado açaí zero lá, um pós-treino, shake BCA, glutamina, whey, a gente veio aqui comprar, fazer a dieta, né? Eu vou fazer as marmitas, eu troco duas marmitas no carro pra ser feita. Pra amanhã, né? Hoje é uma última hoje e uma amanhã cedo, primeira refeição. Vou levar um frango, né? Não, acho que eu vou levar um peixe, velho. Peixezinho é melhor pra fazer dieta. Mais frango, não? Frango, não. Tipo, amanhã? Não, amanhã eu vou fazer peixe. Peixe o dia inteiro? O dia inteiro é peixe. Você vai pagar, então? Pra mim também? Não, pra você ser o rei do YouTube agora? Eu vou pagar pra nós dois. Não, tá ficando bom, hein? Não, eu vou usar só a panela, velho. Panela é antiaderente. Só antiaderente. Vou pegar um filé de tilápia aqui, só queria ver qual que tá mais fresco aqui, né? Não, acho que é tudo a mesma coisa. Tem arroz lá, pelo menos? Não, não, tem alguns mais, que é validade 4 do 2. Já venceu, já. 4 do 2 tá venceu. Não, senhor. Hoje é dia primeiro. 4 do 2, esse aqui. Mais um só não vai dando. Não, só pra dois filézinhos por refeição? Você acha só? Tô com whey lá também, ganha barrinha. Eu tô indo. Faz o seguinte, leva um e eu pago o outro. Aê, pai. Vou fazer uma refeiçãozinha aqui. Eu tinha essa marmita feita em casa, pelo menos amanhã, né? Acabei vendo aquilo lá esquentar. Vai comer o que aí, pai? Estrogonofe. Isso aí é comida de gorda, velho. Não, pode, velho. Esse aqui, pelo menos, tem só molhos tomate, creme de leite light e frango. Não tem mais nada. Então, de boa, tô em off, né? Então, não tem problema nenhum. Tá tudo dentro da dieta. O foda é batata palha, aí que não pode, né? Porque a galera põe batata palha em cima e fode. Você vai pôr batata palha em cima? Não, mas de resto tem seguida. Com 300 gramas de arroz. Tem que comer muito, velho. Não faço. Tá tomando o quê? Ué, natural, né? Tem coca zero, hein? Tem. Sim, pai, mano. Melodeira de uma lomba, não tem coca zero. Coca zero, achei que era do Pablo Vittar, do Enenoide, do Thiaguinho. Vai comer, não? Não quer nada? Pô, Léris, não quer nada, hein? Faz, vamos. É dentro que eu faço. Se a cara não quer comer, o que ela não faz pra gente? Ela quer. Ela entendeu a indireta. É por isso que eu falei que eu não queria. Minha visão, Fred, eu já tava temperando o peixe pra usar. Acho que eu vou usar um peixe hoje, amanhã cedo, e sexta-feira. Já comeu o seu, já? Yes. E essa frigideira aí do Polichop, é boa? Todas nós queremos uma. Quanto custa nessa? 140. Ah, tá fina, né? O Léris foi pegar, hein? Sumiu? Ele comeu o peixe? Não, ele comeu a bororoba nele. Bom dia, fellas. Domingão. Tô indo embora pra São Paulo já. Acabei nem mostrando o hotel que eu fiquei, ó. Mas pega, tem uma caminha, tem uma lancheirinha, tem uma TVzinha. E eu já estou indo embora. Acabei passando dois dias aqui. Foi bem rápido. Mano, feliz pra caralho. Não errei na dieta. Não errei nos treinos. Teve treino sexta, teve treino ontem. Ontem foi um treininho de perna. Inclusive vai estar no canal da Growth. E tô indo embora pra São Paulo. Comissão cumprida. Tudo completo, sem errar. Tu vou chamar o Uber. Já, já partir o aeroporto. É nóis. E coisa boa, hein, fellas. Acabei de chegar em casa. Me deparo com isso aqui, ó. Um arrozinho. Ó, ó. Eita, fez até um coisinha na lente, hein. Vamos dar uma limpadinha aqui na lente. Tem até um franguinho pra nós, olha lá. E coisa boa, tá em casa, velho. Aqui não sai do celular, olha lá. Olha o bração. A velha, tudo muito mano, tudo mano. Mãe, imagina você chegando xeipada, mãe. Caraval, todo mundo parando pra te olhar. O bagulho, você chegou xeipada com a sua camisa de R$6,90. E aí, mãe, tava com saudades, mãe. Você não para mais em casa, meu? Não, a melhor é correria, nós é. Mas aí eu vou logo aqui do trabalho, né? Tá bom, eu vou começar a andar também. Não, carnaval aí, né? Mas você vai pra onde no carnaval? Pra Minas. Vai chegar xeipada lá? Vou. Aí eu xeipada o braço da velha, né? Tô botuando no rolê. Isso aqui é músculo da inchada, meu. Você nunca pegou na inchada, né? Não. Com que idade? Desde uns 5, 6 anos eu já ia pra roça. O que você plantava? Arroz, milho, feijão. Panhava café, fazia tudo. E depois não trabalhou nunca mais na vida? Não. Trabalhou do quê? Você acha, por que eu tenho essa casa aqui? Porque eu comprei. Essa aqui, né? Mas quem comprou o terreno, quem construiu as outras casas? Foi quem? Eu ajudei. É, ajudou. Ajudou essa aqui? Mentalmente, né? Você nem existia quando eu comprei? Quantos anos tem essa casa, meu? Comprei em 75. Você nasceu em 89? Você quer o quê? Caralho, mas é quebrada desde quando eu nasci. Eu falei, mãe. Zona Leste. Você gosta da Zona Leste? Eu gosto. É nóis aí, Zona Leste. Quem é do Jardim Verônia? É nóis, onze garotos. Tamo junto. Os irmãos metralham. É só os times pesados de futebol, hein, mãe? Mandou a dor pro Jardim Verônia aí, futebol clube. Verônia? É. Ah, Verônia. Tamo aí, tamo junto. É nóis, Verônia. Tamo junto. Se alguém torce pro Verônia, hein? Mas aí os caras é do overdose, né, mãe? O time aí é o concorrente. Minha mãe mandando um salve pro Jardim Verônia. Depois mandou... Eu dou overdose. Eu dou overdose. Verônia é o outro. Um abraço pra todo mundo aí. E o que que o Zona tá fazendo? Esses moleque doidos. Ó, o Celtinha arrumou, mãe? A véia levou. Puta que pariu. Tirou os adesivos. Vão pôr outros, né, mãe? Do UFC, pá. Tô no Velho, vai lá. A véia, mano. Tô mutuando o carrinho, a Celtinha aí, ó. Tô mutuando no rolê. São trezinhos, né? Ô, o Bi. Ô, o Bi. Ô, o Bi. O que você tá fazendo aí, né? Ô, o Bi. O carrinho dele ali. Gente do céu. Você quer dar uma volta hoje, Bi? O carrinho, Bi. Isso, o dente feio do sonho, né, velho? A carrinho... A patinha daqui, gente. O patinha daqui. O Bedão, a patinha. Tem gente patinha daqui. Não sei lá. Ô, Bedão. Ô, narigão. Ô, narigão. Ô, narigão. Ô, narigão. Ô, narigão dele aqui. Cadê o Choro? A patinha dele aqui. O meu protesto, se for esse batinho, o bicho ali atrás. O que é? O dia inteiro mudando, seu povo? Não. Tá vendo? Pode crer. Tem um ventilador? Não. O Beco usa, não sei porquê. Por que tá cheio de confete? O meu confete não brilha. Tava no carnaval, né, pai? Pegando as brilhas. Vai ficar na vó, pai? Pegar as brilhas? Não. Por que não? Sou pobre, como é que eu vou? Teve dinheiro? Vai de busão, pai. Passa por baixo da catraca. E aí, Zika? O que vocês estão fazendo? Jogando Minecraft. Porra, Minecraft eu já ouvi. Tchola, não? Não é não. É, não. Você tá jogando essa porra, viado? Tô. Cadê o celular? Cadê de minha mãe? E o seu? Não tem. Cadê o celular? Não tem. Queria ter um? Uhum. Já teve um? Quebrou, né? É. Eu caí uma vez. Tô querendo, sei lá, muito tempo. Quanto tem? Um ano atrás. Mentira. Quebrou você faz quanto aí, pô? Um ano atrás. Você não compra outro mesmo? Não tenho dinheiro. Tem sim, pai. Não. Tem um real. Um real, não dá pra comprar nada. Não dá pra comprar rosquinha. Você gosta de rosquinha? Uhum. Então compra lá, cadê um real? Eu não tenho. Porra, tem um real, cara. Tem um real, pô? Não. A situação tá ruim, hein, velho. Tá conduzando? Doze, vou fazer treze. Parou de trabalhar, hein? Por quê? Sei lá. Vem decidendo a escola. Pô, não tem um DPC? Pô, não tem nem computador, né? Tá ruim a situação, hein, velho. Minha nossa senhora. Eu cheguei domingão no foco. Perfeição após treino que eu vou fazer aqui. Acabei de tomar um oizinho. Tô indo agora gravar um videozinho pro canal da EBITV. Já tá me na correria. Correria total, mesmo sendo domingo. Já tamo no foco. É a mala dos deuses aqui, né? Mala de guerra. Partiu. E é nóis. Tamo indo treinar lá no centro. São Paulo é top, né, velho. Academia 24 horas. Disponível pra nós aí. Muito foda. Sem comentários. Você poder treinar a hora que você quer. Imagina. É que é um pouco longe da minha casa, né? Mais ou menos umas meia hora, 40 minutos. E no trânsito, velho. Quase duas horas. Mas compensa. São 8h20. E eu tô indo treinar agora. Já tô assistindo novela. E é nóis. Partiu. Mano, cheguei aqui na academia. E aí, pai? Quase eu não consigo chegar no bagunho, cara. Os caras são esviados. Deixou no vácuo lá. Maior fluxo eu querendo treinar no bagunho, velho. Maior fluxo aqui. Os caras querendo treinar. Visão, velho. Fluxo. Não sei. Mano, a academia tá até fechada mais um pouco aqui. Acho que é pra proteção da bagunça que tava, né, mano? E aí, mãe? Muita bagunça aí, velho. Porra, mano. Até fechou as portas aí. Caraca, velho. O bagulho. Como tá? E aí, mano? Pensei que você ia estar no carnaval, tudo muito ano ali. Não, eu tava ali. Eu tava no bloquinho. Eu resolvi puxar um ferro aqui de boa. Caralho. Eu vi todas as horas, né, velho? É, de leve, né? Só... Até a barba tá crescendo mais. O que você tá gravando hoje aí? A gente tá gravando com um rapaz aí super natural. Natural da natureza? Exato. Natural de GH Minas Gerais. E aí, pai? Só de boa, tá gravando aí também? O Fernandão me chamou aí também, junto do Luan. Claro. Dá uma maçada no chefe. Oi? Tá natural também? Sempre, toda a vida. Qual é a história, mãe? Você vai competir natural? É, então. Eu tô com uma ideia aí de talvez competir no futuro, né? Talvez natural também. Tenho que tomar algumas decisões ainda. Mas seguindo o estilo de vida aí, né? Mano, só cortando o assunto. Como é que você vai andar natural, dizer que é natural, pulando com o super-homem, velho? Não é, né, louco? Deixa eu... Não, não, não. Não, aí não dá, velho. Não, o bicho é... O bicho é... Não, tem que bater palvo o cara. Tem que bater palvo o cara. Tem que bater palvo, viu, mano? E aí, Mesh? Tá gravando os moleque aí, pai? Ah, mano, sempre uma aula aqui, né? Que os caras... Só aprender, né? A gente já está dando aula de educação física, de química, né? Biologia aqui, ó. Biologia aqui, ó. Biologia, tudo, né? Mas aí, qual que é o treino hoje? Ah, o Luanzão tá puxando um pouco da perspectiva dele de bíceps e tríceps, passando um pouco da experiência dele, ver se realmente tem alguma diferença entre um treino pro natural, um cara que usa recurso exógeno. Mas na verdade, não tem tanta diferença nenhuma, né? Tão igual. E o treino aí, pai? Como é que foi com o Superwoman aquele dia? Os caras colocaram o Superwoman, o Arnold, o Superwoman matou o Arnold, cara. Foi foda, foi foda, foi foda. Mas eu falei pra ele, falei pra ele que... Vai ter volta? Não, em breve, mano. Em breve a gente... Não, é, então. É que ele vive uma vida foda, né, mano? Bem diferente. Falei pra ele, falei, paiinho, se eu chegar, nós vamos virar a madrugada nessa porra aqui, nós vamos virar a madrugada na live, tá ligado? Bora, velho, tô aqui, ó. Tô aqui ainda, mano. Aí vamos ver. A gente treina com o Luanzão natural. Mas o moleque aí é foda, né? O Arnold é fechamento e humildade, hein? Parabéns, Toguro, pela descoberta. Tô de Power, né, cara? Graças a Deus aí, Toguro fechou mais uma vez aí comigo, me apresentou as pessoas certas aí, eu tomo o caminho certo. Deu certo lá, a empresa foi lá. E é, fechei patrocínio com a Power. E também tô fechado com a Dragon. Então, assim, as duas empresas entenderam a minha mensagem e querem agregar com o atleta e o ser humano, entendeu? E me ajudar a passar a mensagem que eu tô passando. Falto menos aí o Arnold aí, né, pai? Meu Deus, os patroaímos lá, né? Essa ideia não quer atrapalhar mais o treino de vocês, mas o Bruno atrapalhou aí. Ah, aqui você só sobe. E é nóis, né? Pô, Veto, você tá grande, mano. Natural mesmo. Só pump, é só pump. É, né, né, vou falar, né, isso aí, isso aí é onda e tal. Não, mas eu conheço o menino já de tempo. E é, é verdade. A carga que me conhece, né? Não, e é só acompanha o Instagram do menino, vê a evolução, vê como que ele faz a dieta, como ele é super dedicado, né? O pessoal coloca muito no sintético, mas na verdade é dedicação, né, que faz a diferença. Isso aí, partiu. Olha aí, vem, o que você tá distribuindo aí? Cadê a caixa do Papai Noel que chegou aí? Tá aqui, ó, o pessoal da Power fechando aí com a gente, por agradecer a Marra, por sempre receber a gente. Aí, ó. Isso aí é o nome da Power do Toguro, tá? Não sou eu nem nada. Isso pra galera da Marra mesmo, da equipe da Marra, os instrutores, os professores, o pessoal da recepção, quem quiser pegar aí, porque... Fortalecendo a gente. Vai usar o do que daí, tudo? Ah, mano, acho que eu não vou deixar nada pros outros caras, não, velho. Não, mas é isso aí, cara. Esses valores, é da partilha, entendeu? Então, isso aí pra... Fidelizar mesmo, né, mano? Fortalecer. É, e quem soma diariamente, entendeu? E terça-feira tem vídeo com quem? Tá da Lafellas, você aguenta? Vamos lá na academia do Blade? O que você vai puxar? Vai desafiar aí o quê? Repetição? Full body, full body. Vai treinar até a morte. Caralho! Vai ativar o Blade, vai fechar a academia. Só vai sair... Se o que vai sair vivo, ganha. Bora, Tadala. Tamo junto? Ixi, aí desafiou, hein, pai? E se jogar o peso no chão, vai te quebrar, cuzão. Lá, 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 o bagulho é louco. Lá é o Ter com o T de aranha, ferrugem. Bora, Tadala. Ixi, ferrugem. É nóis, irmão. Fazer um filme de umbrunho, ó. Certo, que você tá puxando. Bora. Dez, depois fiz o dez lateral. Vamo lá. Vem em cima, vem em cima agora. Viu lá pra trás, vou vir lá pra trás. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Abaixo. Mano, quatro é sério, velho. Previsão. Vamo lá. Eu rolei em cima. Pum, desceu. Um, dois, dois. Vamo, desceu. Segura. Um, dois, dois. Vamo. Um, dois, três. Vamo. Um, dois, quatro. Vou dar uma bugada depois que você treina também, viu, cuzão? Nossa, você é louco. Não conseguiu mais pensar, não, pai? Aham, pô, agora eu dei, eu quero ver ali. Um, dois, nove. Se você já mandar o ombro hoje, ia ficar com vocês aí no ombro, hein? Já, pô, já, pô. Agora que é o sinistro, pai. Pesada pra caralho. Um, dois, empolimento no queixo. Três, frontal lá em cima. Quatro, desenvolvimento. Um, empolimento. Dois, vem em cima, vem em cima, vem em cima. Três, desceu, joga no peito. Desenvolvimento. Lá atrás da cabeça. Subiu, desceu. Vambora. Um, são seis vezes, vamo. Um, empolimento. Vem em cima. No peito. Desenvolvimento. Desenvolvimento, atrás da cabeça. Vamo. Vamo. Na frente, desvou, vamo. Vamo. Desenvolvimento. 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 Mordendo o beiço, né, mano? Boa. Aquele filme, né? A segunda tarde. Tem que evitar a lesão, mas é o ponto que deu. O Conan. 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 Foi a minha vez, tô fudido. Agora eu tô fudido, né, pai? Vamo lá, então, cuzão. Vamo agora. Corre palco, pai. É, deu uma avisão agora, hein, pai? Deve ter que ver se eu solto a máquina, cara. Dá um treino do lado, hein, pai? Não, dá a lesão. Deve na moral, deve na moral. Levanta a cabeça, tá? Levanta a cabeça. É isso, tô sentindo o que eu quero. Não esquece o que tu meiu, pai. Agora já foi pra lá atrás. Vamos. Desce, desce, desce. Primeira, sobe normal. Siga os braços. Muito bom, pra frente. Aqui solta e fica três segundos? Dois segundos. Vem um pouquinho, se vai direto, vou ficar tudo. Aí, suba. Desce, desce. Um, dois. Vamo. Um, dois. Um, três. Um, quatro. Um, cinco. Um, seis. Um, dois. Um, três. Vamos. Agora mais uma, vamo? Mais uma, mais uma. Deu. Fim pra trás. Não tem mais cinco agora, não? Sobe menos. Vai. Um, dois. Três. Um, quatro. Cinco. Um, cinco. Estou vendo o pump que já dá. Jogo de quatro. Nossa, meu Deus. Vai mudar, não, cuzão? Vamos. Primeiro a frente. Dois. Aí, empolimento agora. Lá em cima. Lá em cima. Lá no peito. Desenvolvimento. Guarda. Um. Um. Vamos, vamos, vamos. Vem cima. Guarda. No peito. Desenvolvimento. Dois. Na frente. Vai. Um. Empolimento. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos. Feito. Vamos. Mais uma só. Mais uma só. Vem. 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 Bora, porra. É palco, porra. Um. Vamos. Empolimento. Sozinho. Vamos lá em cima. Feito. Vamos, vamos, vamos. Desceu. A última. Deu. E aí? Fala pra nós. Tá tudo embaçado, cuzão? Vamos lá no bagulho. Dá um pump. Que pariu, mano. Puta. Mais uma só, vai. Vai, cara. Domingão. Tô finalizando o vídeo. Acabei de chegar do treino. Teve gravação. Teve gravação pro Muscle Friends TV. O link do meu canal, Muscle Friends TV, tá na descrição do vídeo. Segunda-feira brava. Amanhã é segunda-feira. Hoje, na realidade, é madrugada, né? Cê tá junto. Federiza no like. Tamo junto. É nóis, mano. É nóis, mano. Tá junto. Tchau. Tchau, tchau.